Música Boas pessoal, tudo bem? Daqui ao Nápios estou aqui desta vez para mais um vídeo E desta vez estou aqui com o Minecraft original Pup Pup Estou aqui com o Minecraft original, porquê? Porque eu já o tenho, estou aqui também com o novo rato Que me permite fazer isto Que eu já configurei, tem vários botões E estou aqui a ver se vocês conseguem perceber o que é que isto é Tão-tão-tão Tão-tão-tão-tão Tão-tão-tão-tão Minus E, pois é pessoal, pois é É o Minus E Como podem ver a minha skin Então, pois é, é o Minus E Só queria avisar pessoal, que o nome Vão-me continuar a chamar Nappa Até porque eu tenho na minha skin o N Mas, o meu nome de Minecraft Infelizmente a Mojang enganou-se, infelizmente ela já não quer resolver o problema, infelizmente agora tem o nome Pirata Game Master, até vou escrever aí uma coisa no chat, como podem ver Pirata Game Master. Pronto, então vamos para aqui então, vamos logar primeiro numa das arenas, deixa eu ver, 76, 64, até aqui, vamos joinar, ok, isto aqui não precisamos, a barra de XP é cedo pessoal, é cedo, e agora ou pomos minus i barra spawn, aí barra minus i para spawn, ou clicamos na placa, como podem ver já nascemos, temos aqui 19 de sede, temos aqui uma garrafa para encher, eu vou já comer, eu vou já beber, então, feel free to explore a DRC Speedo Double Jump, show it up, oh, wow, pessoal, Double Jump, Como podem ver eu não estou no criativo, Sly Cooper é o melhor, continua pessoal, não sei porque é que deu este erro, não sei mesmo, se souberem digam aí nos comentários, avisando pessoal que este server é só para prémiums, Este server é só para prémiums, pessoal, detesto avisar aí a maior parte das pessoas é pirata, eu sei, mas este server demais é só para prémiums, vou deixar aí um link, um coisa, Eu só quero entrar, pronto, estava a tentar dizer que, vou deixar aí o link, o IP de um server de mines e pirata pessoal, ok, server de mines e pirata, então, isto é uma bandagem, uma espada, né, Um frasco de água, que é para não termos tanta sede, e temos aqui o olho do fim, que serve para falar no chete, Como podem ver está ali, Wadaaaaaa, eu pus aqui o Remini Map também, que é para conseguirmos as coisas mais facilmente, então, vamos aqui a esta pequena vila, cidade, tanto faz, Lá vai o Napo, com lag até ao caraças, Pessoal, só para avisar que este server também tem um pouco de lag, mesmo para prémiums, porquê pessoal, porque isto é um server que aguenta até 10 mil, 10 mil pessoas, E, não, não é muito para brincadeiras pessoal, porquê, porque, porque isto é, isto é muitos plugins, tem, além disso, o mines e, é uma coisa que, é difícil, a colocar, né, Mexe-a, que é difícil, não, não é muito para entrar, né, Oxe, Adapt, Ethone, developmental, Marquinha, 98, .... Foi eu que morri! lol, já parei,учou pремida, já ... Deixa'm ver aqui as pessoas que criaram, Halo, Returnal, Laparam aqui em cima, Lola Não posso dropar Sounds like some-one is Nerb Então nós já verificamos que aquela cidade está infestada de zombies como todas as outras Avisando pessoal que isto serve apesar de ser só para prémios Tenho amigos que também são prémios como o Mauro por exemplo E outro que se chama Jafa que nunca veio aqui ao canal e não sei se vai vir Talvez venha Estava a dizer que este server não tem armas de fogo pessoal Eu vou fazer em princípio o próximo vídeo eu vou tentar Eu vou fazer duas séries O Mine Z e o Mine War Z O Mine eu vou pôr aí Minecraft Day Z e Minecraft War Z e é para vocês distinguirem as duas séries porque há duas Um Zombie Pessoa Vamos matar o Zombie Pessoa Zombie Pessoa Olá Frankie Matei o Frankie Podem ver aqui que eu ainda não encontrei nada Sou muito não encontrador Continuando pessoal Eu também agora consigo gravar e parar de gravar aqui no mouse e vou fazer isso mesmo agora Não sei porque estou a dar esta informação mas pronto Vou dar aqui uma pausa até chegar a alguma cidade e já volto Volta pessoal eu estou aqui desta vez a voltar a voltar a voltar vou deixar aí Vou deixar aí do outro lado como eu morri pessoal e não vamos fazer paz pessoal este primeiro Não vamos não vamos não vamos não vamos fazer paz não vamos porque eu quero a tua comida eu quero a tua comida Eu quero a comida dela eu vou deixar então aí estava a dizer a miniatura do como é que eu morri da forma mais estúpida de sempre aí ao lado direito ou em cima ou em baixo não faço a mínima Estamos a perseguir o senhor tá o senhor que vai morrer ou não se calhar sou eu que matei ele tem um zombie Ele transforma-se num zombie que me vai matar Pronto matou-me 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 Então pessoal acho que fica por aqui eu não quero alongar muito este primeiro episódio que é para vocês dizerem se querem que eu continue a série ou não porque eu não quero alongar especialmente por isso por esse motivo porque se eu alongar depois as pessoas não gostam da série e eu fiz um vídeo com a série. Eu fiz um vídeo para nada então basicamente que é que me digam se gostaram da série de se querem uma série com isto se a favor então obrigado por assistirem não esqueçam de favoritar cliquem em gostei e adicionem aos favoritos eu já tinha dito e comentem também então obrigado por assistirem e até à próxima. E aí